Rouveu minhas roupas, já me avivou nossas mortos Deve ter outra pessoa, eu posso Tá aproveitando a vida, os nossos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras loucas depois que demina é fácil demais Fazer certo, fazer todo mundo a paz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e gostar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e paz Mas esqueça-me se for capaz Tá aproveitando a vida, os nossos amigos Sinto pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras loucas depois que demina é fácil demais Fazer certo, fazer todo mundo a paz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e gostar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e paz Mas esqueça-me se for capaz Nunca vamos esquecer esse momento Nunca vamos esquecer esse momento, né? Obrigado Obrigado. Vamos lá, galera. Me ajudem nessa aqui, porque a Zoe que está colocando o violão aqui, ela está aprendendo as notas agora, então vocês me ajudem aqui. Se você não me acerta a metade, não tem como eu ajudar minha metade. Se tem outro em meu lugar, ou se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Não prometo te esperar, meu coração vai cicatrizar, e uma hora eu sei que vou te esquecer. Se era medo de me machucar, já tenho medo, então, a raiz que eu não perco. Só quero que você seja feliz com você em mim. E quando dá saudade quando me, com ou sem mim. E quando perceber que eu não tô, e que não vai achar o novo amor, vai ter que aceitar que é assim, com ou sem mim. Se tem outro em meu lugar, ou se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Se tem outro em meu lugar, ou se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Se tem outro em meu lugar, ou se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Se tem outro em meu lugar, ou se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Se tem outro em meu lugar, ou se você quer colocar, te deixo livre pra viver. E quando perceber que eu não tô, e que não vai achar o novo amor, vai ter que aceitar que é assim, com ou sem mim. É, com ou sem mim. Com ou sem mim. Olha só Adorei a cor Adorei a cor Você tem coragem de pintar a minha hora? Você que pintou a sua? Me faz Gente, de coração Esse é um momento muito especial Para a escola, para a mulher, café É, a gente não esquece de fazer com a saúde É um momento especial E vocês estão sentindo a energia de tudo Muito obrigada Muito obrigada 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 É tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos Ver todo mundo assim cantando junto É maravilhoso, é amor Felicidade transbordando em mim Tem tanto tempo essa união Chega o dia que o teu coração Tá daquele jeito Dá pra ver Vai beber Bateu a sintonia É tempo de alegria Então vamos cantar aqui com vocês O, 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 o Alegrina, 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 alegrina É tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos Entrando no mundo assim cantando junto É maravilhoso, é amor Felicidade transbordando em mim Tem tanto tempo essa união Chegou o dia que meu coração Tá daquele jeito Dá pra ver Vai beber Adeus, sintonia Eu sinto uma alegria Tanto estará aqui com vocês Oh, 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 oh Alegria, alegria Oh, 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 oh Alegria Alegria Oh, oh, oh Alegria Alegria Oh, oh, oh Alegria 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 Como é grande o meu amor por você E não há nada a contar para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem o mesmo céu, nem as estrelas, nem o mesmo mar, o infinito Não é maior que o meu amor, nem mais bonito Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça em um segundo Que eu tenho amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você 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 Obrigado, Zoya, ajudou aqui, viu? Achei que você tá tocando muito bem 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 E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes Como sempre com os bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes Como sempre com os bons amantes E é o fim daquele medo É o fim daquele medo É o fim daquele medo Não sei aonde isso vai dar É dia de jovem dobro Será que eu vou aguentar Ficar sem beber Ficar sem ligar Ficar sem chorar E o quê? Aí eu ver E fico baca Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só ligo, ligo, ligo Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só ligo, 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 ligo Até sexta-feira de novo Um restaurante chique Vim o chileno na entrada do ceviche Toda cheirosa, fiz até penteado Adão vermelho e vestido colado Ela passou a noite sorrindo e falou Eu tava lindo, queria que a noite fosse inesquecível Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem eu amar em uma lágrima E eu ainda não digeri esse final Tá engasgada aqui, carinha de tchau Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem enchei mais Comecei a me tratar Que você quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar Pra Salvador Esquece, meu negócio de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, janta fora e melhor Coração, receio De oito em oito horas Uma dose de antiamor Já tomei, já tomei Funcionou Que eu sou paciente Coração é meu doutor Coração, receio De oito em oito horas Uma dose de antiamor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor P.E.S.U. Joga em alta Não sinto mais sua falta P.E.S.U. Joga em alta Não sinto mais sua falta Entra aí, curte aí Cadê a bruna? Chegou Não sei A escurtuou Viu os dois P.E.S.U. Ainda não vai ela Até quando T.E.S.U. P.E.S.U. T.E.S.U. 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 Hoje é o show dele, e hoje nós vamos todo mundo pra lá. Vamos lá, nós amamos você! Obrigada! Obrigada!